E aí pessoal, vamos voltar agora. Vamos voltar para o jogo, agora que eu peguei a nossa nova faquinha. Esse doutor aí não é fraco, hein? Ah... Nossa, duas bogeiras, fechando rápido. É... Quem mais? O padrão de voo sugere que o MQ-320 não se abençoe. Caramba, isso é um transporte, nossas opções defensivas são limitadas. MQ-320 não se abençoe. MQ-320 não se abençoe. MQ-320 não se abençoe. Que legal. Vamos, Raiden. Luda a espada, vamos? Aqui está. Ok, traga o Chapa e ela em um momento. Não passou perto, hein? Ok, eu venho de volta! Isso é mais fácil de dizer que você sabe! Dragon! Telefone! Eu me desculpe, meu amigo. O sacrifício não será esquecido. Isso foi bem difícil, Raiden. Estou feliz de ver que você está bem. É hora de sair da Denver. Enfimados! Eu acho que eu vou pegar outra. Eu acho que eu vou pegar outra. Que eu, Katana. Isso não pode ser. Você deveria ser mais forte do que isso. Isso foi bem difícil, Raiden. Estou feliz de ver que você está bem. É hora de sair da Denver. Estou feliz de ver que você está bem. Estou feliz de ver que você está bem så feliz. Seja feliz de ver que você está bem. Não tem que viver de novo. Eu preciso do teu empreendedor. Rises, você está bem? Eu posso lidar com isso. Você só vai sair daqui. E o que você vai fazer? Vá daqui e para o site de lançamento. Ah, a empresa de jovens, sim? Que sorte eles também estão em Colorado. Sim, não deveria levar mais de duas horas com um set de ruas. Eu acho que eu vou ter que comprar algumas. Muitos caras foram abandonados quando a ordem de evacuada. Mas não será bloqueada? Se você estiver atrapalhado por um desses missões, ou... Eu sei. Deixe-me só se preocupar em colocar uma distância entre... Estou прыgando! Estou roubando muito bem! Estou indo! Estou indo! Estou indo! Estou indo até aqui. Estou indo para alguma coisa. A CIDADE NO BRASIL vida porque agora vocês o que vocês encontrar de vida vocês vão ter que pegar uma vida aqui na árvore eu vi mais pra lá tem mais nada pacote não pacote eletrônico não quero não e como é que eu vou fazer para subir em várias vezes e mais alguns o morte sim cara eu não levei nenhum dano do cara it may be an rlp but it still needs time to accelerate and decelerate from first cosmic Velocity. It could require more than 30 minutes to get to Pakistan. I'm going to go to Pakistan. Tchau. 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 Foi mais um. Tchau. 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 Um cara escondido aqui, né? Nem sei se tem que fazer alguma coisa. Caixa de itens, cara, mas eu não sei abrir isso aqui, cara. Ah, boca aberta, olha como é que tinha que fazer. Olha, tinha que segurar aqui os Akatan ali, eu sou um trouxa mesmo. Tô bem trouxa. Você tem escapado o pursuit? Parece que é. Você tem passado a última das barricades. Save sua força, encontre um veículo. Certo. É, eu acho que encontrei. Uma motinha. Isso deveria fazer bem. Eu preciso da sua bicicleta, obrigado pela sua compreensão. Sim. Bom, esse capítulo durou dezessete minutos. Tá, total de pb, 33.520. Avançar, vamos personalizar. Tô com 20 mil. Arma principal. Atual. Resta dano a Fox. Força 3. Força aprimorável e firme. Melhores empenhos que estão feitos. Movimento para a mince mais preciso, para mitigir mais dano aos inimigos. Pronto, aí tem a força 4 que custa 20, tem a força 5 que custa... Pronto. É isso aí, gente. Até o próximo.